Hermes da Fonseca. Descrição completa dos fundamentos avaliados em cada quesito no final deste vídeo. O governo Hermes da Fonseca investiu em instalações para o exército e num conjunto habitacional. Só. A austeridade passou longe. Em parte, as dificuldades do erário se deveram a repentina crise do látex, que passara a enfrentar a concorrência da produção sistêmica do sudeste asiático, mas a incompetência pesou mais. Nota 0.3 no quesito. Enquanto teve o barão do Rio Branco nas relações exteriores, deu para explicar aos gringos o que fazia na presidência do Brasil aquele militar extravagante. Rio Branco morreu no segundo ano de mandato de Hermes. Mesmo assim, o Brasil conseguiu um crédito externo em 1914. Devem ter concluído os credores que pior não poderia ficar. Hermes estava de saída. Quanto à liderança, não se aplica. O governante, de fato, foi o senador Pinheiro Machado, líder hábil, mas com métodos questionáveis. Nota 0.4 no quesito. Em termos de inteligência, Hermes da Fonseca perdia feio mesmo para seu tio, Deodoro. Por sua vez, não propriamente um intelectual esclarecido. Hermes mostraria alguma preferência ideológica tempos depois de seu mandato, quando participaria de uma tentativa de golpe de Estado contra Epitácio Pessoa. Não saberia explicar por que, no entanto. Foi um parvo de anedotário. Nota 0.5 no quesito. A contribuição de Hermes da Fonseca para a segurança jurídica foi ter entregue o cargo ao sucessor na data prevista. Assim, deixou de intervir nos governos estaduais a golpes de baioneta e tiros de canhão. Censurou a imprensa para que não o satirizassem nem questionassem as preferências da segunda esposa, Nair de Tefé. Mas mandou prender e torturar jornalistas. Empregou e concedeu vantagens a diversos parentes. Nota 0.4 no quesito. Além de ter arrasado o equilíbrio financeiro do tesouro, legado dos antecessores, em troca de quase nenhum benefício público, foi patético e tirânico. Nota 0.1 no quesito. Nota geral 1.7. Nota geral 1.8 no quesito. Nota geral 1.8 no quesito.